Psicólogo norte-americano, nascido em 1893 e falecido em 1988, formou-se na Escola de Medicina e Cirurgia de Colômbia em 1919, tendo-se doutorado em Bioquímica na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, em 1927. Regressa aos Estados Unidos da América, ocupando o lugar de professor de Psicologia na Universidade de Harvard, passando, em 1928, a dirigir a clínica psicológica dessa instituição. Aí, dedica-se, sobretudo, ao estudo da personalidade, tendo publicado, em 1938, Exploration de la Personnalité. Nas suas pesquisas, recorrem a vários métodos clínico-experimental histórico e psicanalítico. A personologia é a teoria elaborada pelo americano Henry Murray, numa abordagem que inclui forças conscientes e inconscientes, a influência do passado, presente e futuro, e o impacto dos fatores fisiológicos e sociológicos. Para Murray, as pessoas são moldadas pelos atributos herdados e pelo ambiente, cada um dos dois com mais ou menos o mesmo grau de influência. Murray ficou fascinado com o trabalho de Carl Jung e a sua obra, Psychological Types, e em 1925, encontrou-se com ele em Zurique, na Suíça. Foi a partir desse encontro que Murray decidiu seguir a carreira em Psicologia. Com sua ampla experiência médica e formação analítica, Murray trouxe o toque exclusivo para o trabalho que vinha fazendo, centrado na personalidade e no inconsciente. Em 1938, criou um teste de apercepção temática, o famoso TAT, com o objetivo de determinar a motivação inconsciente e as características da personalidade. Em 23 de junho de 1988, Murray morreu de pneumonia. A teoria de Murray, assim como a psicanálise, parte da suposição que eventos ocorridos na infância são cruciais no comportamento adulto. Outra questão que se assemelha com a psicanálise diz respeito à motivação inconsciente e interesse pelo relato verbal. Murray propôs o termo Personologia para descrever o estudo do comportamento. Sua teoria inclui forças conscientes e inconscientes. Para ele, a formação da personalidade é consequência de uma força psicológica que organiza a ação, a percepção e os demais processos cognitivos. A teoria de Henry Murray sobre as necessidades psicogênicas descreve a personalidade como resultado das necessidades básicas que são encontradas no consciente e no inconsciente do indivíduo. Murray e seus colegas identificaram 27 necessidades, que ele afirmava que todas as pessoas tinham. Algumas dessas necessidades psicogênicas são afiliação, agressão, autonomia, deferência, domínio, ordem, realização, sexo, entre outros. As necessidades envolvem uma força psíquica no cérebro que organiza a capacidade intelectual e a perspectiva. As necessidades podem surgir de processos internos, como fome e sede, ou de eventos ambientais. Elas elevam o nível de tensão e o organismo tenta reduzir, agindo para satisfazê-las. Ele envolveu uma lista de necessidades, ou motivos, sobretudo psicogênicas, que ele supunha serem comuns a todas as pessoas. Para ele, as pessoas se diferenciam na proporção em que para elas cada uma dessas necessidades é mais ou menos marcante. Eis algum deles. Agressão Lutar, atacar, ferir ou ridicularizar. Afiliação Colaboração, lealdade, aliança e amizade. Autonomia Libertar-se Ser independente Autodefesa Defender o self Omitir, justificar uma ação. Deferência Respeitar ou admirar algo ou alguém superior. Defesa física Evitar ou escapar do perigo. Precaução Defesa psíquica Evitar humilhação, embaraço, medo de fracasso. Disseguimento Discutir ou argumentar. Dar ênfase à razão e lógica. Expor opiniões precisamente. Interesse por formulações. Divertimento Agir no intuito de se divertir. Domínio Controlar ou influenciar. Por meio da persuasão ou sedução. Convencer Exibição Impressionar, emocionar, surpreender e atrair. Humilhação Submeter-se passivamente a algo danoso. Aceitar insultos. Admitir inferioridade. Culpar o self. Neutralização Neutralização Dominar ou compensar uma falha. Superar fraquezas. Reprimir o medo. Ordem Limpeza, organização, disposição, equilíbrio. Realização Superar obstáculos. Atingir alto padrão. Irrivalizar e superar os outros. Interjeição Excluir, abandonar, expulsar, ficar indiferente a alguém. Segurança Ser cuidado, protegido, amado. Ficar próximo de um protetor. Sensualidade Buscar impressões sensuais. Sexo Cultivar relação erótica. Ter relações sexuais. Solidariedade Satisfazer a necessidade dos desamparados. Prestar solidariedade. Quando Murray, as necessidades não se manifestam isoladas, mas se relacionam entre si. Muitas vezes, duas ou mais necessidades se fundem, refletindo-se em um só mesmo comportamento. Por exemplo, conhecer novas pessoas pode estar a serviço tanto da necessidade de afiliação como da de reconhecimento. Outras vezes, uma necessidade está a serviço de outra. Por exemplo, quando a necessidade de ordem estar a serviço da necessidade de desempenho. Duas ou mais necessidades podem também estar em conflito umas com as outras. Por exemplo, a necessidade de intimidade, que ela pode estar em conflito com a necessidade de autonomia. Esses três tipos de relações possíveis entre necessidades são também possíveis entre necessidades e pressões externas. Para medir o perfil de necessidades de uma pessoa, Murray desenvolveu com outros colegas o teste de apercepção temática, o TAT. O TAT é um teste projetivo composto de uma série de figuras. A pessoa sendo testada tinha a tarefa de contar uma história explicando a cena dos quadros. A ideia por trás do teste é que, ao contar uma história, a pessoa projetaria suas necessidades na história. E com base nisso, o pesquisador poderia medir a necessidade ou as necessidades mais marcantes de uma pessoa. Em tipos de necessidade, vimos que há quatro classificações, que são as necessidades primárias, que é a de sobrevivência proveniente de processos físicos internos, as secundárias, necessidades emocionais e psicológicas como realização e afiliação, as reativas, que são as necessidades que envolvem uma resposta a um objeto específico, proativas, necessidades que surgem espontaneamente. Características da necessidade. Subsídiação. Situação na qual uma necessidade é ativada para ajudar a satisfazer uma outra necessidade. Pressão. Influência do ambiente e dos eventos passados na ativação atual de uma necessidade. Tema. Combinação da pressão e necessidade, que traz ordem ao nosso comportamento. Nos conceitos relacionados à personalidade, nós temos a pressão, que é uma propriedade ou atributo de um objeto ou pessoa do ambiente que facilita ou impede os esforços do indivíduo para atingir determinada meta. A redução de tensão é quando a necessidade é despertada, o indivíduo fica em estado de tensão, e a satisfação da necessidade envolve a redução da tensão. O tema simplesmente é uma unidade comportamental molar e interativa. Ele inclui a situação instingadora, que é a pressão, e a necessidade que está operando. Assim, ele lida com a interação entre as necessidades e as pressões e permite uma visão do comportamento mais global, global e menos segmental. Necessidade integrada. Determinados modos de resposta, ou meios de abordar ou evitar esses objetos, podem ser adquiridos e associados à necessidade. A necessidade integrada é uma disposição temática bem estabelecida. A necessidade de um certo tipo de interação com um certo tipo de pessoa ou objeto. Unidade-tema é essencialmente o padrão único de necessidade e de pressões relacionadas, derivado da experiência infantil, que dá significado e coerência à porção maior do comportamento do indivíduo. O processo de reinância é o acompanhamento fisiológico de um processo psicológico dominante. No entanto, para Murray, todos os processos conscientes são reinantes, mas que nem todos os processos reinantes são conscientes. Esquema de valor vetor, ele argumentou que as necessidades sempre operam a serviço de algum valor ou com a intenção de provocar algum estado final, e que o valor, portanto, deve fazer parte da análise dos motivos. O trabalho de Henry Murray sobre as necessidades psicogênicas e a compreensão da personalidade foi extremamente importante, porque além do inconsciente, ele enfatizou fatores biológicos. E o seu teste de apercebção temática é usado até hoje. E o seu teste de apercebção temática é usado até hoje. E o seu teste de apercebção temática é usado até hoje.